Pessoal, bom dia! Hoje eu vou mostrar pra vocês a alimentação das minhas folhinhas diamante atualmente, tá? Isso daqui é uma bomba praticamente de nutrientes pra elas, na qual eu falei no vídeo anterior que elas estavam muito carentes de uma alimentação adequada. Então hoje eu vim trazer um pouquinho pra vocês a qualidade da alimentação delas, como que mudou, tá bom? Então, pra quem cria rolinha diamante ou até mesmo alguns outros tipos de pombas, pomba de coleira, pomba branca, essa alimentação aqui, ela é muito boa, tá? Eu vou ensinar vocês a fazerem então o que vocês vão precisar. Aqui nós temos a quirela, que no caso era o que eu dava anteriormente pra elas, quirela fina, triturada, só que só ela não é essencial pra nutrição das pombas, ela pode até enfraquecer o animal, ela não tem a quantidade de nutrientes que eles precisam estar absorvendo pra poder ter uma boa reprodução, um bom crescimento, uma boa postura, tá? Então aqui nós temos a quirela. Aqui nós temos a ração de crescimento, tá? Que é o farelinho, é aquela famosa comida pra pintinhos e também fornecidas pra podornas, que é muito boa, ela tem cálcio também. Aqui nós temos alimento pra picharro. Essa daqui, ela é uma ração muito cheirosa, tá? Ela vem banana, maçã, alpiste, painço, mamão, banana e o melhor de tudo, ela é triturada com insetos, que no caso é tenebrio, que são umas larvinhas. Eu vou deixar no canto aí pra vocês poderem tá vendo como que é. Então essa ração aqui, ela é triturada com tenebrio, tá? E ela é muito cheirosa. Embora seja um pouquinho cara, gente, olha, vale muito a pena. Nesse ponto aqui, eu peguei 5 reais, ó, como vocês podem ver. O quilo dela é R$16,00. É bem carinho, mas vale muito a pena, tá? E aqui tem o cálcio caseiro, que é a casca de ovo triturada, na qual eu ensinei vocês a fazerem no vídeo, em alguns dos vídeos anteriores. Aqui no título tá cálcio caseiro, eu vou deixar pra vocês aí no card, pra vocês verem, tá bom? Então eu vou ensinar pra vocês agora, como que eu faço o preparo da alimentação das minhas rolinhas diamante. Tá? Então eu tenho essa vasilha aqui, eu comprei pra elas uma casa bem maior, eu vou trazer o vídeo pra vocês. Ainda essa semana, da mudança da casa delas, foi praticamente um apartamento que nós compramos. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, pessoal, pra essa vasilha aqui, como o filhotinho dela está pra sair do ninho, eu vou colocar 5 colheres de querela. Não muito cheia, tá, gente? Esse tanto aqui tá bom, ó. 3, 4, 5, tá vendo? E eu vou colocar 3 de comida pra codorna, comida pra crescimento. Nisso daqui, ó, a gente vai misturar. Vou colocar mais uma, tá, pessoal? 4. Pronto. Ficou assim, ó. Tá vendo? E a gente vai colocar agora, dessa daqui que é pra pichar. Essa daqui, eu geralmente coloco um pouco mais. Olha, gente, eu achei um tenebre aqui, ó, pra vocês verem como que é. Ó, tão vendo? Essa daqui é a larvinha de tenebre triturada, que eu falei pra vocês. Ó, é uma larvinha mesmo. Tão vendo? Tem outra aqui, ó. Tá vendo? Isso daqui é uma larva de tenebre. Então, aqui a gente vai misturar. E elas comem, pessoal, como elas comem. Ainda mais agora, na alimentação, do filhote, na postura. Elas comem muito bem. Ó. Coloquei. E agora, eu vou colocar uma colher e meia do cálcio caseiro. E tá pronto a alimentação das minhas rolinhas diamante. É isso daqui que elas comem diariamente, tá? Elas engordaram bastante. Elas estão muito mais emplumadas. A aurela do olho delas estão até mais vermelhas. Quando eu for trazer o vídeo da casa nova que nós compramos pra elas, o novo viverinho, que foi um viverinho que nós compramos, eu vou mostrar elas um pouco pra vocês. Elas estão muito, muito lindas. Eu queria muito ter gravado antes como que elas estavam. Elas realmente estavam bem abatidas, bem magras. A aurela do olho já tava uma cor bem opaca, tava bem feia. Então, com essa alimentação aqui que eu acabei de ensinar vocês a fazerem, deu um up muito grande, tá? Então, essa daqui é uma ração pra picharro. Quando vocês forem comprar, vocês falem assim, olha, eu quero uma ração pra picharro, que é triturada com inseto. Só isso. Aí, eles já vão saber... A pessoa que atender vocês na Agropet, já vão saber... É... Já vão saber qual que é. Essa daqui eu compro na casa de ração de uma amiga minha, que é a casa de ração Fortaleza. Aqui no bairro de onde eu moro. A casca de ovo. Eu ensinei a fazer. Vou deixar no card aí. Então, comida pra crescimento. Né? Que é pra pintinho ou pra codornas. Pra postura. E a quirelinha fina. A quirelinha fina, gente, vocês podem até colocar bem pouco. Tá? Não precisa de muito. Mas esses três aqui, eles são praticamente o essencial pra nutrição das pombas. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo bem rapidinho. Só mesmo pra mostrar como tá sendo a alimentação delas agora. Quem assistiu esse vídeo até o final e gostou, deixem o like. Inscreva-se no canal. Pra quem não é inscrito e está chegando agora. E compartilhem com os amigos pra que possa estar ajudando a fortalecer aí o canal. Tá bom? Um beijo pra todo mundo. Like, 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 like.